É doce de meu bem, é doce canarinho que eu vou voltar É doce de meu bem, é doce de meu bem É doce canarinho que eu vou voltar E no galpão eu vou comprar bananas E no azude eu vou passear Na praça eu vou namorar Na ciclovia eu vou pegar na No estádio meu time vai ganhar É doce de meu bem, é doce canarinho que eu vou jogar É doce de meu bem, é doce de meu bem É doce canarinho que eu vou voltar É doce de meu bem, é doce de meu bem É doce canarinho que eu vou voltar No galpão eu vou comprar bananas E no azude eu vou passear Na praça eu vou enamorar Na ciclovia eu vou passar No estádio o meu time vai jogar E gol É doce de meu bem, é doce de meu bem É doce de meu bem, é doce de meu bem É doce de meu bem, é doce de meu bem Tchau, tchau